Olá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2019. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa pelo nosso WhatsApp, se você tiver alguma crítica, reclamação aí do seu bairro, da sua rua, os problemas citados por você e também nas rodovias, os acontecimentos, mande aqui para o nosso WhatsApp, tá bom, gente? Nos informe e você também, claro, se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Começando com informações, então, aqui no Jornal da TV SB Notícias, foi negado pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o segmento do recurso extraordinário, com agravo interposto pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, referente à decisão que julgou inconstitucional o artigo 61 da Lei Complementar, número 262, de 26 de outubro de 2017. O artigo fixou os preços públicos variados de R$ 10 mil a R$ 12 mil para aquisição de sepulturas perpétuas padronizadas no município. E a inconstitucionalidade foi apontada no ano passado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou que o prefeito Denis Zandia violou a Constituição Estadual e ofendeu o princípio de separação dos poderes ao enviar o projeto de lei para aprovação dos vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste. Vale lembrar que 13 vereadores votaram contra o povo barbarense para o aumento das sepulturas. Moradores do bairro Chacras Pinheirinho, aqui em Santa Bárbara do Oeste, estão reclamando da falta de manutenção nas estradas lá do bairro. É um bairro rural aqui do município de Santa Bárbara e quando chove, olha aí, a situação não é nada das melhores. Há trechos lá que ficam intransitáveis. Os usuários sofrem muito com a situação. O mato também toma conta do leito carroçável. Então a gente pede para que o município de Santa Bárbara do Oeste tome aí as suas atitudes para que esse problema seja resolvido lá no bairro Pinheirinho, área rural do município. Vamos voltar a falar desse jovem. Coloca aqui na tela, no fundo, veja só a situação de uma mãe que está desesperada e já vai completar 20 dias de seu desaparecimento. Põe na tela cheia porque a gente continua aí dando apoio em busca de notícias do jovem Lucas Henrique Teodoro, morador do Conjunto dos Trabalhadores aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos, inclusive, na casa dele, na casa da mãe, para saber o que realmente aconteceu. E a gente coloca trechos aí dessa entrevista com imagens de Josué Silva, com essa busca, né, que tomara que tenha um desfecho feliz para os familiares. Ele desapareceu daqui da minha casa na sexta-feira, dia 8, saiu à tarde, às 6 horas da tarde, e até agora a gente não tem notícia. Um fala que viu, outro fala que viu, e a gente vai atrás, mas a gente não conseguiu achar ele. E por isso eu estou desesperada. Ele saiu somente com a roupa do corpo, de tênis, camiseta e bermuda. Mas essas pessoas que disse que viu ele, ele já está somente de bermuda, porque até o tênis que ele foi no pé disse que já vendeu. Essa bermuda, a senhora lembra a cor? Bermuda jeans e camiseta preta, foi o que ele saiu daqui de casa, da Gangster. E um tênis da Nike cinza. Então eu peço para ele que se ele estiver ouvindo, e se alguém estiver ouvindo que possa passar para ele, nós estamos com os braços abertos para ajudar, é somente ele aceitar. Lucas, se você estiver ouvindo a sua mãe, volta para casa, que a Laine está desesperada por sua falta, e nós também estamos, nós queremos te ajudar. Se você quiser ajuda, você procura a sua casa. Os familiares então pedem o apoio da população para mais informações sobre o paradeiro deste jovem. Repito, é o Lucas Henrique Teodoro, morador do Conjunto Romano. Ele vai completar agora 20 dias que não se tem notícias desse rapaz. Desespero para a mãe, né? Não é fácil. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias, e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Uma ótima terça-feira para você. Tchau e até amanhã.